Paga logo, Bolsonaro! É de R$ 600 a R$ 1.200 que o Congresso Nacional acabou de aprovar. Isto é o auxílio para a quarentena, para aqueles que são da economia informal e para os mais pobres no Brasil. Essencial para manter as pessoas em casa, para a gente combater o coronavírus. Agora, pessoal, é pressionar o presidente Bolsonaro, porque vocês já viram, se depender dele, ele manda todo mundo para a rua, manda todo mundo para a morte e para o vírus. Mas a pressão da sociedade vai fazendo com que a gente obtenha vitória. Aprovamos agora este benefício para a economia informal, para os mais pobres, para que eles possam se manter em quarentena. Agora, esta semana, nós vamos discutir também para os trabalhadores terem estabilidade no emprego, receber o seu salário sem ser demitido, com apoio às micro e pequenas empresas. Vamos juntos, sempre na luta, derrotar Bolsonaro, derrotar o coronavírus. Um grande abraço. Um grande abraço.